Eu sou Richard Rasmussen Embarque comigo em Missão Américas No Colorado espero sinceramente encontrar Ainda hordas de bisões selvagens Eu espero aqui com essas cantigas Que remontam centenas de anos Possa ganhar essa energia e ser abençoado E a gente ter sorte de encontrar os bisões Percorremos os Estados Unidos Em busca de um animal sagrado Para estas etnias nativas Por volta do ano de 1500 Eram até 18 milhões de indígenas E 60 milhões de bisões Que povoavam a América do Norte Ambos foram praticamente extintos Mas hoje voltamos a reconhecer O valor inestimável que possuem O valor inestimável que possuem O famoso bisão norte-americano Bison-bison Também conhecido como búfalo Final do século XIX Esse animal Que pode chegar a uma tonelada O que faz dele o maior mamífero terrestre norte-americano E pelo tamanho O maior mamífero terrestre das Américas Final do século XIX Contou-se menos de mil animais Saímos de dezenas de milhões Para menos de mil animais Alguns historiadores acreditam que O massacre em cima desses animais Não foi só por conta do couro Do comércio do couro e da pele Mas sim foi uma maneira também De acabar com os próprios nativos Americanos e indígenas Que viviam aqui E que faziam da sua vida Uma vida seminômade Onde a horda de búfalos E eles iam atrás Porque eles necessitavam a carne Aliás usavam Como é das culturas tradicionais Usavam o animal inteiro A pele A carne Os chifres Enfim Naquela época Se caçava bisões selvagens Já hoje A maioria desses animais Vivem em fazendas domesticados Esse é um deles Apesar do seu nome Ser um wild thing Coisa selvagem em inglês Esse bisão foi criado Desde bebê Por esse casal de texanos Ronald e Sharon Bridges Por isso Eu escolhi Para podermos mostrar de perto Esse maravilhoso animal Bom, vamos olhar para um bisão E entender que bicho é esse Bicho que pode chegar a uma tonelada É um animal muito compacto Cabeça muito grande Os chifres Podem passar de 60 centímetros Outra característica importante É o pelo super grosso Essa pelagem é um isolante térmico perfeito Que protege tanto do calor Quanto do frio O isolamento desse pelo É tão bom Que as costas do animal Podem ficar cobertas de neve Que ela não irá nem derreter A nossa missão É cruzar oito estados norte-americanos Saindo aqui do Texas Até o centro do país Aqui da América do Norte Para ter um encontro Com uma manada Desses animais Ainda selvagem E livre E no caminho Aproveitar essa expedição Para conhecer diversos outros animais Que compõe esse imaginário Que compõe esse imaginário Norte-americano E ainda que eu tenha saído do Brasil Com uma lista de quais são esses animais O primeiro que apareceu Foi um que não estava previsto Essa é Essa serpente aqui É uma das serpentes mais enigmáticas Aqui da América do Norte Cabeça de cobre Na minha opinião Essa é a serpente mais bonita Peçonhenta Aqui da América do Norte Lindas cores, cara Lindas cores Padrão dela É maravilhoso A cabeça de cobre É uma serpente Cercada de mitos Nessa região Ela pertence Ao mesmo gênero Mas outra espécie De uma das cobras americanas Mais famosas A cottonmouth Uma cabeça de cobre adulta Chega a quase Um metro e meio De comprimento Enquanto já A prima dela Pode passar de um metro e oitenta A outra é maior A prima dela é maior Mas são o mesmo gênero Porque as características Entre ambas São muito parecidas Apesar dessa aqui Na minha opinião Ela ser Muito mais bonita Que a prima dela Que é chamada De boca de algodão E como é possível Você Você se relacionar Com uma serpente dessa De uma forma Tranquila Que meu objetivo É sempre esse Você tem uma cabeça de cobre Que é certamente Tanto ela como a prima dela Esse gênero Aquistódromo Aqui nos Estados Unidos Estão Os acidentes A grande maioria Dos acidentes Envolvendo viperídeos Envolvem Essas serpentes Um dos animais Hoje Certamente mais temidos E infelizmente Infelizmente Mortos As pessoas matam Serpentes Porque tem medo Cara As pessoas matam Serpentes como essa Que tem uma toxina Poderosa A exemplo Do que é A nossa jararaca Na América Central Na América do Sul Só que as pessoas Não percebem Que ao matar Essas serpentes Elas trazem ainda Mais problemas Para si próprias A principal presa De uma cabeça de cobre São roedores Quanto mais se mata As cobras Mais cresce A epidemia De ratos Nas cidades Um problema Bastante grave Aqui nesse país E ainda que Nossa expedição Esteja atrás Dos últimos Bizões selvagens É importante Conhecermos Outros animais Que dividem Esse território Com eles Estamos no leste Do Texas Na região Do Rio Trinity No dia seguinte Nos levantamos Junto com o sol Para pescar A Tectos Deus Batula Um peixe Gigante Que ocorre Aqui no sul Dos Estados Unidos Norte do México Especialmente Aqui no sul Dos Estados Unidos E eu não poderia Deixar De ir atrás Desse animal Que é um fóssil Vivo Remonta a cerca De 100 milhões De anos De história natural E aqui No Rio Trinity No Texas É onde nós vamos Ter a maior possibilidade De encontrar Esse cara Até porque Nós estamos Com esse outro Cara Bamba Patrick Meu capitão Predileto Aqui dos rios Do Texas O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Ou um... Esse peixe, durante quase meio século, foi desprezado pelos americanos. Porque é um peixe que se alimenta de outros peixes, especialmente de peixes, que são esportivos. Ou seja, ninguém olhava para esse peixe com potencial esportivo. E foram programas de televisão como o nosso que deram ou resgataram o valor desse peixe. Porque as pessoas começaram a vir para cá porque queriam ficar perto desse ser que nós vamos ver agora, que parece um jacaré. Parece um jacaré. E é super temido. Algumas pessoas têm super medo desse cara porque dão nomes estranhos para esse cara. Tipo, o peixe comedor de gente. Vamos ver. Vamos ver o tamanho. Não parece grande esse aqui. Meu, esse é o garfish. Alligator garfish, meu. E esse cara sempre me traz sorte. Bamba, bamba, bamba. Fight, fight, fight. Fish, 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 fish. Meu, que espetáculo, cara. O alligator garfish é um dos maiores peixes de água doce da América do Norte. Pode chegar a 3 metros de comprimento e mais de 130 quilos. Olha o tamanho desse cara aqui. Olha o tamanho desse cara aqui que eu estou falando. Esse é um garfish, meu filho. Olha o tamanho desse peixe, meu irmão. Olha que peixe espetacular primitivo. A ordem desses bichos aqui já existia há 100 milhões de anos. Que coisa incrível. Esse cara tem algumas características que são só dele. Uma delas ele divide com o nosso arapaima, o nosso piralucu, que ele consegue respirar na superfície da água. Agora, olha esses dentes, cara. Esse bico é um bico parecido com o de um jacaré, de um crocodiliano. As escamas são extremamente cortantes. Elas funcionam como se fosse uma blindagem. Os povos nativos americanos usavam essas escamas como pontas de flecha. Esse é mais um exemplo da relação dos nativos americanos com os animais que dividiam o território com eles. As etnias que aqui viviam se relacionavam e se conectavam com a natureza. Uma conexão que nós estamos começando a redescobrir. E aí O que é isso? Estamos cruzando os Estados Unidos em busca de bisões selvagens. A cada estado que atravessamos, vamos descobrindo os animais mais emblemáticos desse país continental. Estamos no Texas. Esses são os famosos swamps, os pântanos americanos, uma vegetação que lembra muito o nosso Pantanal. Aqui, à noite, a gente tem chance de encontrar. Como toda essa área alagada, ela conecta com os rios, nessa região, a gente tem a possibilidade de encontrar, especialmente... quando escurecer, coisa que está no limiar do sol, já foi, dentro de meia hora vai estar tudo escuro aqui, de encontrar tartarugas, que são cagdos, sabe? Os cagdos que ocorrem aqui nessa região, cara. Existe uma espécie, que é o Macroclémis, o gênero Macroclémis, que ocorre aqui, que eles chamam de... Alligator Snapping Turtle. Tartaruga... Jacaré... Tipo, mordedora, snapping... Meu, o bicho pode chegar a tamanhos incríveis. É... É... É o maior... É o maior cagdo que ocorre nos Estados Unidos. E... Uma mordida desse bicho, eu não sei o que é pior. Vou dizer uma coisa pra você. Mesmo em áreas onde tem jacarés, alligators, né? Eu acho que é melhor topar com um alligator do que com um alligator Snapping Turtle. O bicho, se você... Porque você não enxerga, ele está completamente disfarçado no meio do substrato. Uma mordida desse bicho, vigorosa, ele simplesmente arranca, quebra o teu tendão. Você não caminha mais. Isso! 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 Isso é uma cobra! É cobra, é cobra! Meu, essa é... Meu, que lindo esse encontro, cara! Pô! Essa serpentezinha aqui, essa é danada, cara! Essa é danada! Essa é danada! Essa é danada! Aham! Meu, que sorte! Nós vamos completar um ciclo, cara! Um ciclo! É a prima da cabeça de cobre. Essa serpente aqui. A prima da cabeça de cobre. Só que o nome popular desse bicho já é diferente. É chamada de boca de algodão. Essa é a famosa boca de algodão. Mesmo um ambiente super comum, uma serpente super comum. Mas você vê que é um bicho completamente diferente. Diferente da sua prima, que tem umas cores vivas. Essa serpente, ela tá completamente camuflada nesse ambiente. Nesse ambiente de substrato. Boca de algodão. Justamente por causa da cor da boca dela, o que indica que se você dá um nome pra uma serpente por conta da cor da boca, é porque você visualiza sempre essa boca aberta. É isso mesmo, olha só. É isso que acontece. Já deu uma sossegada, queria ver realmente o porquê do nome dos bichos. Os nomes populares, eles são importantíssimos porque eles acabam definindo para as pessoas que vivem nessa região a diferenciar as diferentes serpentes. A boca de algodão, cottonmouth em inglês, por ser uma cobra muito comum e ter alguns acidentes com ela aqui no sul dos Estados Unidos, acabou virando tema de diversas canções, country e blues. Tornando-a um animal lendário. Mais um pra nossa lista. Literalmente quem procura acha, mas não é sempre que a gente acha como tá procurando. Eu vim procurar um bicho, achei outro. Agora minha preocupação é se eu vou achar o bicho que eu vim originalmente procurar. E agora tá já bem mais escuro. Vamos atrás da alligator snapping tortão, esse cara que eu quero conhecer de perto. Vem, você foi ótima. Vem. 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 Vem Olha isso aqui, olha esse dinossauro, cara. Esse cara tem um pescoço longo, ele alcança, se eu ficar com a mão aqui, ele vai virar, olha só. Ele vai alcançar aqui, ele vai alcançar esse outro lado, olha só. Todos os animais que ele encontrar nessa mesma situação onde ele vive, ele vai comer. Pode ser um anfíbio, pode ser uma serpente, pode ser um peixe. E como é que ele faz para atrair as presas dele, especialmente os peixes? Ele fica só com a boca aberta, desse jeito. E essa tripinha, tá vendo? Olha, que tá mexendo ali. Ela dentro da água, ela fica bem ativa. Fica como se fosse um vermezinho. E aí as presas dela, os peixes especialmente, vão olhar essa tripinha e falar que gostoso ter uma tripinha aí, um vermezinho, eu vou comer. E tá, tá ela lá, só esperando para fazer isso. Para fazer isso. Olha só, olha só, esse bicho aqui, se pegar no teu calcanhar, um tendão aqui, ele rompe um tendão, cara, uma mordida dessa. Esse animal é conhecido como o dinossauro do mundo das tartarugas. Muito por conta dessas três quilhas que ela tem em cima do casco e por essas placas ósseas que ela tem na cauda, que realmente lembram muito um dinossauro. Além disso, ela tem membranas entre os dedos que a ajudam a nadar. E garras bem fortes para se locomover no fundo lodoso. Infelizmente, ela está bastante ameaçada de extinção aqui nos Estados Unidos. Seguimos em busca de animais símbolo dos Estados Unidos, com a missão de encontrar o maior deles, o bisão americano. Nossa próxima parada é o Tennessee. Mas quase 1.500 quilômetros de estrada dão fome. Estamos com essa composição. Dois motocococos. Um ônibus e um caminhão. É, né? Adólicos. Quem vai? Eu vou. Equipe alimentada, de volta para a estrada. Um animal que eu quero encontrar agora e que não é fácil, porque ele está bastante ameaçado por um animal tipicamente americano, uma salamandra grande, chamada de hellbender. E eu estou com uns caras me esperando em riozinhos típicos de água fria e de fundo rochoso, de rochas, onde ela se abriga normalmente durante a sua vida, se protegendo. E eu estou falando dos predadores, uma salamandra que é um anfíbio puramente aquático, 100% aquática. Nós já chegamos. Então, aqui. É assim que os caras trabalham aqui, porque a salamandra vive nessas rochas, em rios como esse. Olha aqui. Olha que lugar lindo, lindo, cara. O que você quer encontrar? O que você quer encontrar aqui? Pode passar por aqui? Não tem problema? Não quero entrar no hellbender, hein? Isso é por certeza. Um bom trabalho que você tem aqui, mano. Isso é um bom lugar. Deixa eu contar um pouco. O Jim é um pesquisador, zotecnista, ele trabalha especialmente no Alabama, na conservação das hellbenders, dessas salamandras. O Mike é aqui de uma faculdade aqui do Tennessee, trabalha junto aqui com o Jerônimo, que é brasileiro. O único brasileiro dessa turma é ele. Aliás, foi uma surpresa encontrar um brasileiro, uma satisfação encontrar um brasileiro aqui. As melhores condições para um lugar, para sustentar um salamander ou um hellbender, o que são as condições? O flores, como você pode ver aqui, se veja lá, o flores são um bom e intacto. Os tris, os tris, os tris... E por que? Se é um organismo de animais, por que importa o flores? Porque há uma conexão com a terra e a água. Quando o rio, o água, o rio, o rio filtrou através do leitura, quando o rio enters o rio. Então, essa água é clara, porque é um bom flores. Então, já que estamos no habitat ideal para elas, vamos achar uma salamandra gigante, hellbender. E os olhos atentos do Mike não decepcionam. aqui vamos lá! Essa é a minha primeira vez que eu disse... Mano, esse é uma hellbender, cara! Meu, esse bicho é mítico! Por que é o Hellbender? O que significa isso? O que significa, na verdade? O que significa o Hellbender? Alguns dizem que parece uma alma, torturada em Hell, wrigando e rindo, contortando. A penta é o Hellbender. É tão lindo, cara. Quanto tempo é? Mais ou menos? 30 centímetros, 32 centímetros, 35 centímetros. Eles são muito lindos. Vamos colocar o Hellbender em melhor posição. Essa é uma ótima oportunidade. Obrigado, galera. Esse é um animal muito protegido nos Estados Unidos. Esse é um animal muito engendrado nos Estados Unidos, e essa é uma ótima oportunidade. Você vê as folhas na pele? Então, essas folhas, aqui, aumentam a área de surface para eles respirar mais. Porque, sim. Então, eles têm mais pele. Então, na verdade, eles podem respirar em qualquer água e fora da água. Eu acho que eles ficam secos. Sim. É importante ser secos. Sim. Essa é a maior salamandra das Américas e pode chegar a meio metro de comprimento. São carnívoras e se alimentam de lagostins, insetos, peixes e larvas. É hora de devolvê-la para a água. Eu fico sem palavras para descrever a oportunidade de encontrar esse limão. Eu estou feliz. Obrigado. Muito bom encontrar um brasileiro aqui. Cara, estou dando um bicho desse tão legal, meu. Então, Jim, obrigado. Muito obrigado. Espero que, em Alabama, você possa encontrar mais e mais de conservação. Sucesso. Sucesso. E continuando. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, nós temos muitas coisas para fazer nos EUA, na verdade. Muitos animais e animais que nós queremos mostrar. Então, esse é um Hellbender. Essa estava na minha lista e eu risquei. Muito obrigado. Valeu. Mas ainda temos muito para arriscar da lista. Então, é melhor não perder tempo e colocar o pé na estrada. Dois animais poderosos, sagrados, caçador e presa. Uma batalha que durante milhares de anos dominou as planícies da América do Norte. O Bisão, o maior mamífero do continente. E o Lobo Cinzento, seu predador. Ambos, no entanto, passaram para o mesmo time e hoje têm no ser humano a maior de todas as ameaças. Nessa expedição pelos EUA, eu estou atrás das últimas manadas selvagens de Bisão. Mas antes, eu quero conhecer de perto seu predador natural. O Wild Spirit Wolf Sanctuary, estamos no Novo México. Leighton vai nos emergir nos mundos dos lobos. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui lobos que têm uma história não muito feliz, porque é um santuário, um santuário de resgate. O seu trabalho principal aqui desde 1991, desde 1991, é rescuando, uh, wolves... Yes. ...that are, uh, mantém, mantém as pets. As pets. As pets. Um, um, a wolf não é um pet. It's a wild animal. It's a wild animal. You don't have a wild animal in your home. What's a wild animal like a wolf doing while you're sleeping? It's hunting. It's hunting. Do you want a hunter in your house? No. So that, that, that means that when you get, when they're puppies, they're nice, people grab them from nature, probably, right? And, uh, that's not allowed in the United States. Right. So it's against the law. Yes. E aí eles pegam esses pequenos povos que parecem bonitos como um poço, e aí eles crescem. Sim. E aí começa o problema. É assim que o problema começa. E aí as pessoas não querem o problema. Você quer sair desse problema. Então é assim que me chamam. Eu já dei uma espiadinha ali dentro. É impressionante. O olhar de um lobo mesmo puro é de congelar os ossos. É impressionante. Ok, vamos. Ok. Os lobos cinzentos são animais que andam em bandos muito bem organizados, chamados de alcateia. Sozinhos não seriam capazes de matar grandes presas como bisões ou alces, mas trabalhando em equipe são espetaculares. Eles se comunicam através de vocalização, posturas corporais e até expressões faciais. A alcateia é liderada por um casal, um macho e uma fêmea alfa. Dentro da alcateia somente o casal alfa pode se reproduzir. Um ou outro integrante tem essa autorização. Normalmente os machos quando atingem a idade da maturidade sexual, isso significa três anos, os machos acabam abandonando a alcateia e procurando novos espaços, às vezes se juntando a outros jovens lobos até conseguirem formar o seu próprio grupo e eventualmente disputar pela liderança desse grupo. Mas enquanto eles estão, enquanto jovens e pertencentes a uma alcateia, somente o macho e a fêmea alfa podem se reproduzir. Olha o tamanho da pata desse bicho. Meu, isso não é pata de cachorro não, cara. Isso é pata de lobo. Os lobos dessa espécie podem passar de um metro de comprimento e pesar até 80 quilos. Você é um bom, você é um bom, você é um bom bom, você é um bom bom, eu é um bom bom. E, ah, eles são muito eficaz. E, é... 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 é true que quando... quando eles... eles podem... eles podem aí... vou fazer o que... 18 quilos de meat... é uma vez... é uma vez? É uma vez? Um, às vezes. Mas... 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 Agora... Mas lembrem, então, que eles não vão hunting por um tempo, porque agora eles são lento. Eles não querem gorge e um terço de seu corpo, porque então eles são lento. Eles podem ser vítimas de outros predatores. Então, é melhor comer em uma maneira eficaz, onde eles estão comendo o suficiente. Mas também lembrem que os alfa-pere, eles têm púlpios, eles vão gorge e regurgitar o seu púlpios. E é importante também saber que não só o alfa-pere vai ceder os púlpios, todos os alfa-pere vão ceder os púlpios. Então, mesmo um homem adulto, que está três gerações longe, ainda vai ceder os púlpios. Incrível, incríveis criaturas. Criaturas incríveis, que exalam poder e energia. E é encharcado dessa energia que termino minha visita num santuário que cuida de animais que, infelizmente, não podem mais voltar para a natureza. Me despeço do Leiton e sigo pela estrada. Estamos atravessando os Estados Unidos. Saímos do Novo México e seguimos em direção ao estado do Arizona. Nossa missão é encontrar as últimas manadas de bisões selvagens e livres. Mas no caminho, paro para ver esse gigante bem de perto. O Arizona é um parque de vida selvagem que conserva animais nativos dos Estados Unidos em grandes áreas e é aberto para visitação. Esse é um local aqui no Arizona, onde você pode passear com o carro, mas não pode descer. Inclusive, recomenda-se as janelas dos carros fechadas e as portas trancadas. Com? Eu não posso ver muito bem, certo? Não. O que é... O que é o que é? 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 O que é a mas mais necessário. Mas eles são como o o que é o que é muito bom. Isso é um grande. É impressionante, cara. Ele não tem nenhum outro macho do tamanho do porte dele aqui que possa competir com ele pelo direito reprodutivo. Mas se tivesse, eventualmente os combates não são muito comuns, mas podem ocorrer. E quando ocorrem, eles são colossais. Colossais. Esse cara é um tanque de guerra, ele é puro músculo. Com essa cabeça desse tamanho, dá pra você escutar esses crânios batendo à distância, cara. E eventualmente pode acontecer, por conta de ferimentos, por causa dos chifres, né? De um deles vir a morrer por conta dos ferimentos. Mas não são comuns. Combates assim não são comuns. São épicos quando acontecem, mas não são comuns. E ele me dá uma aula prática sobre o que eu acabei de falar, deixando bem claro quem manda aqui nessa terra. Se um bisão acostumado com a presença de humanos como esse não perde seu espírito selvagem, eu não vejo a hora de sentir a força de uma manada realmente livre. Seguimos do Arizona em direção à Nevada, terra dos paiute. Os paiute são uma das dezenas de etnias nativas da América do Norte. Sua cultura, assim como a de todos os povos ameríndios, está totalmente conectada com a natureza e com a terra. Eles eram caçadores-coletores. Uma tribo nômade que percorria as planícies colhendo sementes, frutas e se alimentando de animais migratórios, entre eles, os bisões. Quando o colonizador branco chegou por aqui, dizimou os homens e os animais. Os paiutes que sobreviveram tiveram que arrumar empregos nas fazendas ou nas cidades. Os bisões já estão em sua maioria domesticados. Mas a força de ambos resiste. Os paiute mantêm suas tradições e as últimas manadas selvagens de bisão estão começando a se recuperar. Levada é o último estado da nossa expedição antes de chegar ao Colorado, onde eu sinceramente espero encontrar hordas de bisões ainda selvagens. Nessa última parada, a nevada é território dos paiute. E são eles que vão representar todas essas nações indígenas que um dia ocuparam a América do Norte e assim como as bisões foram lavadas. Levadas praticamente à extinção. Eu espero aqui, com essas cantigas, que remontam centenas de anos, talvez milhares, que eu possa ganhar essa energia e ser abençoado e a gente ter esse último percurso, ou ter sorte de encontrar os bisões. Último trecho da nossa viagem de quase um mês pelos Estados Unidos em busca do bisão selvagem, também conhecido como búfalo americano. Estamos chegando ao estado do Colorado, onde eu pretendo filmar uma das últimas manadas de búfalos livres que restam no país. Estamos no Zapata Ranch, uma área de 103 mil acres que pertence à organização de Nature Conservancy. Nessas terras, eles mantêm uma manada de cerca de 2 mil búfalos, praticamente selvagens. A Kate Matheson trabalha aqui e será minha guia. Cara, eu estou muito feliz com isso, não tenho ideia. Esse é um daqueles sonhos realizados. A gente pensou em terminar essa nossa expedição em Yellowstone, porque lá onde estão, talvez, uma das poucas, um dos poucos manadas ainda mais selvagens e puras dentro de Yellowstone, mas eu não poderia fazer isso que eu vou fazer agora, que é cavalgar o lado de bisões, de uma manada de bisões. Essa nossa expedição acho que levou a isso, levou ao imaginário americano, o oeste. A gente coloca cavalos e bisões junto. Uma combinação explosiva, caramba. Uma combinação explosiva, caramba. Eles foram caçados, muitas vezes, não só pelo comércio de pele, mas foram caçados também para combater os indígenas. Sem búfalo, sem indígena, porque as comunidades indígenas, elas iam atrás dos búfalos, eram seminômades, então onde o búfalo ia, estacionava, porque o búfalo ele pasta cerca de duas horas e depois ele se move para outro local de pastagem. Então ele está sempre em movimento buscando pastagens novas. E é assim que os indígenas faziam. Eles iam atrás do búfalo. Houve um tempo em que o massacre foi tão grande, as peles nem eram retiradas. Muitas vezes você matava o búfalo, deixava todo o búfalo lá, só tirava a pele. Outras vezes nem isso. Então acredita-se que realmente foi uma estratégia para poder combater as populações nativas que dependiam do búfalo para sobreviver. E assim acabar expulsando eles naturalmente dessa região. Um dos mais famosos caçadores foi búfalo Bill. Em apenas dois anos, ele matou mais de 4 mil bisões. E ficou conhecido como um dos melhores atiradores do oeste. Durante os séculos posteriores, as cercas e estradas de ferro foram construídas por todo o oeste dos Estados Unidos, impedindo o caminho das grandes manadas. Eu fui uma criança que passou muito tempo brincando de Forte Apache, usando figurinhas plásticas em batalhas épicas, que no meu mundo sempre terminavam com a tomada do forte pelos indígenas. Além dos soldados e indígenas, também figuravam cavalos e bisões. Por isso mesmo, essa expedição teve um gosto de infância para mim. Um animal símbolo desse imaginário do oeste americano. Tendo o bisão, o tatanca, como guia. Esse é o búfalo, o bisão norte-americano. Selvagem, livre ainda. Ruminando pelas pradarias norte-americanas. Esse que é o magnífero símbolo dos Estados Unidos da América. Missão Campreida. Música Música Legenda Adriana Zanotto